Oi pessoal, tudo bem? No nosso dia a dia, a gente sempre reforça a importância em ter métricas muito bem definidas para avaliar ações de marketing digital, seja mensurando resultados de uma campanha ou acompanhando o andamento de projetos. Nesse caminho, podem surgir algumas dificuldades que têm origem na gestão pouco eficiente da agência. Quando falamos em produtividade, relacionamos o tempo e as entregas feitas pela equipe das agências, sem deixar de lado, claro, a qualidade do resultado e da qualidade de vida no ambiente de trabalho. Para cada tarefa e também para os membros da equipe, vale a pena estimar um prazo de tempo de acordo com o tipo de complexidade de cada atividade. No começo da implementação, pode ser um pouco complicado, mas é justamente através das métricas e do histórico que será possível construir um timesheet eficiente. Existem recursos e ferramentas que ajudam a mensurar os prazos e possíveis atrasos nas demandas internas, inclusive com o intuito de reduzi-los e evitar o retrabalho e frequentes horas extras. Além disso, é importante contar com o feedback para entender quais melhorias podem ser realizadas de forma geral ou pontualmente, no relacionamento das equipes com o trabalho em si e demandas de ordem individual. Nesse caso, as pesquisas de satisfação e momentos de troca têm valor para mensurar o grau de satisfação e motivação da equipe. É comum trabalhar em performance utilizando métricas e indicadores de sucesso, os QPIs, relacionados a taxas de conversão, ROI, engajamento e outros dados mais objetivos sobre o desempenho. Esses fatores ajudam a mensurar a efetividade das estratégias e resultados entregues para o cliente. Contudo, vale a pena também relacionar ambas. Essa não é uma tarefa fácil, mas que pode ser muito valiosa para uma gestão mais eficiente na sua agência. Desde a valorização do capital intelectual, investimento em qualificação da equipe, até a atribuição de metas para cada projeto são caminhos possíveis para esse resultado. Então, de maneira simplificada, podemos dizer que a performance de cada ação depende da produtividade da equipe. Nesse caso, é necessário saber como mensurar corretamente, de acordo com a estrutura da empresa, levando em consideração os dados que relacionem a quantidade de horas utilizadas e também os resultados conquistados com cada cliente. O assunto é extenso e cada pessoa pode enxergar estes conceitos de uma maneira diferente. O mais importante aqui é observar as dificuldades que você e sua agência enfrentam, então, para definir as melhores estratégias. É assim que você e sua agência utilizam esses conceitos? Deixe aqui nos comentários suas opiniões e dúvidas sobre produtividade e performance para a gente continuar esse papo. Veja aqui na descrição do vídeo alguns materiais sobre o assunto e sobre a gestão de agências de marketing digital. Um abraço e até mais!